Sempre que Lisboa canta, a gente encanta sua beleza, pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza. O meu amor é pequenino como um grão de arroz, tão pequenino que ninguém sabe onde mora. Tenho um palácio doiro fino onde Deus o pôs e é onde eu vou falar de amor a toda hora. Cabe no meu dedão, tão pequenino é e tenho um sonho ideal de esperança e fé. É descendente do sultão, talvez do rei Saúl, vive na casa do botão do meu vestido azul. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. O meu amor é pequenino como um grão de arroz, tem um palácio que o amor aos pés lhe pôs. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. O meu amor tem um perfume que nasceu da flor e é devolvido no meu lanço de cambraia. E vem falar ao meu ouvido com o tamanho ardor, que eu tenho medo que da uralha me caia. Só eu sei traduzir o seu pensar, sorrisse vê sorrir o meu olhar. Ai, o meu amor tem um ameno que a paixão lhe pôs. Que é tão pequeno como um pequenino grão de arroz. O meu amor tem um palácio que o amor aos pés lhe pôs. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza. Sempre formosa a sorrir e no vestir sempre a irosa. O branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa. Oi, ai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cruzados, das esferas e das toiradas reais. Das festas, das seculares procissões, dos populares pergões matinais, que já não voltam mais. Lisboa, velha cidade, que já não voltam mais. Lisboa, velha cidade, que já não voltam mais. Dos cruzados, das esperas e das toiradas reais Das festas, das seculares procissões Dos populares perdões matinais que já não voltam mais Das festas, das seculares procissões Dos populares perdões matinais que já não voltam mais Toda a cidade flutua no mar da minha canção Passeiam na rua retalhos de lua que caem no meu balão Deixem Lisboa folgar, não há mal que me arrefeça A rir a cantar, cabeça no ar, eu hoje perco a cabeça Lisboa nasceu, pertinho do céu, toda embalada na fé Levou-se no rio, ai, 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 menina Foi batizada na cãe Já se fez mulher, hoje o que ela quer É trovar e dar ao pé Também desvariu, ai, 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 menina Mas que linda que ela é Lisboa nasceu, pertinho do céu, toda embalada na fé Levou-se no rio, ai, 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 menina Foi batizada na cãe Já se fez mulher, hoje o que ela quer É trovar e dar ao pé Levou-se no rio, ai, 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 menina Mas que linda que ela é Dizem que eu velhinha sou Há oito séculos nascida Nessa é que eu não vou Por mim não passou Nem a morte, nem a vida Um pagem me fez um mal Um vale me leu a sina Não ter namorado Nem dor, nem cuidado E ficar sempre menina Lisboa nasceu, pertinho do céu, toda embalada na fé Quando você morreu, ai, 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 menina Foi batizada na cãe Já se fez mulher, hoje o que ela quer É trovar e dar ao pé Também desvariu, ai, 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 menina Mas que linda que ela é Lisboa nasceu, pertinho do céu, toda embalada na fé Quando você morreu, ai, 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 menina Foi batizada na cãe Já se fez mulher, hoje o que ela quer É trovar e dar ao pé Ela tem desvariu, ai, 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 menina Mas que linda que ela é Numa casa portuguesa fica bem Pão e vinho sobre a mesa E se à porta humildemente bate alguém Senta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza Fica bem que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes, quatro paredes, um cheirinho alegria Um cacho de vasdoiradas, duas rosas no jardim O São José de azulejos, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lado Há a apertura de casa A apertura de casa